Estúdio Nativa Filho de um grande e saudoso cantor e casado com a rainha de bateria Brincadeira, hein, Zé? Tem que respeitar, hein, meu irmão? É isso aí, ouvintes do Estúdio Nativa, estamos recebendo aqui hoje com muito prazer Diogo Nogueira Alô, Nativa, alô, Zé, Marcelo, prazer imenso estar aqui com vocês E é isso Vamos com tudo Vamos lá, né? É isso aí, cara Começar falando aí sobre bossa negra Fala um pouquinho desse trabalho aí com o Hamilton de Holanda Fera também Pô, como é que foi isso aí? O que a galera pode esperar aí? Bom, cara, esse projeto começou Num show Em 2009 Que o Hamilton tava fazendo um show Em Miami E eu tava por lá e tal E ele me convidou Pra fazer uma participação no show dele E assim que acabou o show e tal A gente foi pro Camarim super empolgado Super Feliz com o que tava rolando ali Foi o nosso primeiro encontro E a gente começou a falar Pô, a gente podia fazer um projeto nosso Um projeto novo, diferente Uma coisa que tivesse A batucada africana Que é a nossa origem E relembrando também Dos compositores que tinham Uma influência com a coisa do Baden e do Vinícius E tal Essa mistura toda Dos afro-sambas E aí Alguém no meio da conversa chegou E falou Pô, mas podia ser uma coisa parecida Tipo bossa negra Pô, já deu o título É, ele já deu o título ali E aí ficou Não, é esse o nome Nome bacana Nome forte E aí ficou Bossa Negra Você já deu a deixa, né? Então, bora Tô saindo pra batalha Pelo pão de cada dia A fé que trago no peito É a minha garantia Deus me livre das maldades Me guarde onde quer que eu vá Tô fazendo a minha parte Bom dia, eu chego lá O jogo já jogou bola, né? Já tentei Vamos deixar o Vascaíno fora do papo Aqui um pouquinho, por enquanto É Vasca? Ih, meu gário Apesar que são, não Não tem nada contra Vascaíno Porque eu acho que são ótimos clientes Com certeza, né? Até que tu não pode perder o cliente Entra a pergunta logo, meu gário Fica enrolando Você já jogou bola, né? Já, tentei Cheguei a treinar alguns clubes Na categoria de base e tal Jogava de quê? Jogava de centroavante Ih, rapaz Centroavante tem o compromisso De fazer gol, né? Exatamente Pode Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse seu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Grande, maravilhoso João Nogueira Deixou a música no DNA, né? Pra você E o que você diria, assim, que foi a principal lição que teu pai deixou pra você? Cara, eu acho que a principal lição que ele deixou pra mim Foi de ser um cara digno Um cara que Que sempre procurasse um ideal Um bom ideal E respeitasse a todos e a tudo que se refere à música, ao trabalho, à família E ao mundo mesmo, né? Respeitar o mundo Cuidar do mundo Tá em falta isso Tá em falta isso, hein, Diogo Tá em falta isso, hein? Nossa casa É verdade Eu acho que é isso Nativa FM O amor do Rio Exclusiva Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou O amor O amor O amor É verdade